Agora é hora de dar voz a quem precisa e o assunto continua sendo saúde pública. Na verdade é a falta dela, né? Nós vamos conhecer agora a história da Ana Luíza, de 31 anos, moradora aqui de Dignópolis, que há mais de um ano sofre com dores nas pernas. Um ano! Pra resolver o problema, ela precisa de uma cirurgia que custa, ó, 50 mil reais. E aí, não precisa nem perguntar, né? Você deve imaginar a situação dela. Até as tarefas mais simples do dia a dia se tornaram um obstáculo pra Ana Luíza. Há mais de um ano, ela convive com dores fortes durante todo o dia. Me atrapalha em tudo. Me atrapalha a locomoção, eu tenho dificuldade pra andar, eu tenho dificuldade pra ir ao banheiro, eu ando escorando na parede, vestir roupa, entendeu? Tudo que cai da minha mão, eu preciso da ajuda da minha mãe ou da minha filha, porque me causa muita dor mesmo. É uma dor que pega, assim, da canela, vem na coxa e sobra até pra coluna. Então, assim, eu vivo à base de remédio, pra mim ter um pouco de acessibilidade. Ana Luíza tem 32 anos. Em 2011, ela foi diagnosticada com um tipo raro de leucemia e precisou fazer várias sessões de quimioterapia. Mas os medicamentos fizeram com que ela desenvolvesse osteonecrose da cabeça do fêmur. O uso de prolongado de quimioterapia e de uma certa medicação, que contém o corticoide, ela faz isso, ela desgasta a cabeça do fêmur. Então, assim, desgastou dos dois lados, a ponto de não ter nem cartilagem mais, já tá batendo osso com osso, é onde eu sinto muita dor. Os médicos que acompanham a Ana, dizem que a única forma dela se livrar das dores é com um transplante interno, pra substituir uma parte do osso entre o quadril e o fêmur. O SUS fornece uma prótese de fabricação nacional, mas os especialistas recomendam que a Ana use uma importada. Porque ela vai me dar mais condições de vida melhor. Por eu ser jovem, ele fala que durante o tempo, ela vai durar até 30 anos. Então, eu não vou precisar fazer repasmo, manutenções de prótese. E já do SUS, eu teria que estar trocando de 10 em 10 anos. Mas como jovem, eu posso trocar até menos, de 6 ou de 8. E isso, cada vez que abre o mesmo lugar, perde-se mais sangue, perde-se osso, porque tem que serrar o mesmo lugar pra trocar a prótese. E a Divinópolis BH não tem banco de osso. Por causa das dores, Ana precisou sair do trabalho de vendedora e só recebe um salário mínimo do INSS. A cirurgia, pra colocação da prótese importada nas duas pernas, fica em quase 47 mil reais, valor que ela não tem como pagar. Não tem condições, entendeu? Pra mim, pra fazer um plano de saúde agora, como a doença é pré-existente, perde-se uma carência de 2 anos. E eu não consigo esperar esse tempo, porque é muita dor. Só Deus e minha mãe e minha filha, que diariamente, sabem a condição de vida que eu estou vivendo. Pra tentar conseguir o dinheiro, Ana Luíza e os amigos fazem uma campanha. Vai ser feito agora um bazar, no início de dezembro, beneficente, e a gente vai tentar arrecadar um dinheiro com essa parte, pra doação, já existe a conta também, pras pessoas doarem a condição, o dinheiro que puder. E vai ser feito também uma noite de massas. Eu consegui também, em parceria, um show com o Nivaldo Braga, com o Cristiano e o Rafael. Ainda sem saber se vai ser operada, Ana faz um apelo. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. Eu sou o homem da casa, eu tenho uma filha pequena, uma mãe idosa, que muita gente pode comprovar isso. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de trabalhar no comércio, de sair, de passear, porém, eu estou limitada a tudo isso. Então, assim, eu estou pedindo ajuda mesmo, porque eu não tenho condições. Imagine viver nessa situação. Você que está acostumado a trabalhar, ter atividades, desempenhar atividades, até no dia a dia em casa, a caminhar normalmente. A gente percebe, dá pra sentir a dor só de ver a imagem. Quem tem sensibilidade, quem tem sangue nas veias, sente, sente. E é isso que a gente tem que mudar, sabe? Quem quiser ajudar a Ana, pode entrar em contato pelo telefone 98804-9127, 98804-9127. Ela também criou uma conta pra receber doações na Caixa Econômica Federal, Agência 113, Operação 013. Tira aí a foto da TV, publique aí nos seus grupos, reúna os amigos, ajude. Se a gente doar um pouquinho só, não adianta a gente ficar esperando o poder público, porque por lá não vai. Se a gente doar um pouquinho, ela vai conseguir. A conta é Operação 013, conta 26,444, dígito 6. 26,444, dígito 6. Caixa Econômica Federal. Um pouquinho só de cada um, né? Vamos mostrar pra essa turma toda aí como é que se faz as coisas.